Parei Será que eu vou ficar de boa Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não, já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, fui pra beber e passar raiva Ficou solteiro na noite, cê tá batendo muito mais que o grave E quando o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Um abraço especial à galera que faz moreninha divulgações Estourou papai Parei Eu vim aqui, fui pra beber e passar raiva Ficou solteiro na noite, cê tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Cê tá batendo muito mais que o Você está curtindo Evaniel e seus teclados Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo eu quero falar com você Desculpa parecer assim, não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade, em nome sou eu O coração ainda é teu, e se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo eu quero falar com você Desculpa parecer assim, não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade, em nome sou eu O coração ainda é teu, e se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Evaniel e seus teclados Você está curtindo Evaniel e seus teclados Um conto de fadas e um carpinteiro Sozinho e sem nada, também sem dinheiro Amava a princesa mais linda da terra Mas tinha certeza que nada era pra ela Diga meu benzinho se você me amaria E com todo carinho comigo casaria Alvinho, Evaniel e seus teclados Um conto de fadas e um carpinteiro Sozinho e sem nada, também sem dinheiro Amava a princesa mais linda da terra Mas tinha certeza que nada era pra ela Diga meu benzinho se você me amaria E com todo carinho comigo casaria Amava a princesa mais linda da terra E você está curtindo Evaniel e seus teclados Quero mandar aqui meu alô especial A galera que faz moreninha divulgações Obrigado pela força Todo dia ela briga comigo Me chama de safado e me dá tapa na cara Fala, 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 fala Ela me dá castigo Vai pra festa comigo Não deixa eu beber E meus amigos E meus amigos falam Sua mulher que manda em você Mas não é bem assim Tem um lado bom também Ela me dá carinho Não me deixa sozinho E faz amor como ninguém Ela aperta minha mente Mas eu não vivo sem Ela é meu amorzão Eu amo de montão Não quero mais ninguém Ela aperta minha mente Mas eu não vivo sem Ela é meu amorzão Eu amo de montão Não quero mais ninguém Você está curtindo Evaniel e seus teclados Todo dia ela briga comigo Me chama de safado e me dá tapa na cara E fala, 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 fala Me deixa de castigo Vai pra festa comigo Não deixa eu beber E meus amigos falam Sua mulher que manda em você Mas não é bem assim Tem um lado bom também Ela me dá carinho Não me deixa sozinho E faz amor como ninguém Ela aperta minha mente Mas eu não vivo sem Ela é meu amorzão Eu amo de montão Não quero mais ninguém Ela aperta minha mente Mas eu não vivo sem Ela é meu amorzão Eu amo de montão Não quero mais ninguém Eu amo de montão Se inscreva no canal Você está curtindo o evangelho e seus teclados ao vivo Atualizou Quem era só esqueminha, lance de fim de semana Por que na minha cama tu tá falando Que me ama, me ama, me ama Me esconde pra suas amigas Só quer me amar no sigilo Tá trocando a noite de barra Pra dormir comigo, comigo, comigo Se ferrou, tu se apaixonou Esqueça seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Esqueça seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Alô galera de Moreninha, divulgação Pra quem era só esqueminha, lance de fim de semana Por que na minha cama tu tá falando Que me ama, me ama, me ama Responde pra suas amigas Só quer me amar no sigilo Tá trocando a noite de barra Pra dormir comigo, comigo, comigo Se ferrou, tu se apaixonou Diz que sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Diz que sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Vou passar a vida toda Evoniel e seus teclados Se você está curtindo Evoniel e seus teclados Para que para que para Para que para que para Apaga luz, apaga tudo Apaga luz, apaga tudo Que é isso amor? Apaga luz, apaga tudo Apaga luz, apaga tudo Que é isso amor? Reivindo escurinho, trope quem lançou Junto com o DJ a putaria conversou Bota a mão na parede, não tem parede Tu volta no chão Vai, vai na posição Vai, vai na posição Estigando segurança Os caras da luz e o cara do som Vai, vai na posição Bota a mão na parede, não tem parede Tu volta no chão Vai, vai na posição Estigando segurança Os caras da luz e o cara do som Vai, vai na posição Vai, vai na posição Alô Morenino, divulgações Para que para que para Para que para que para tudo Apaga a luz, apaga a luz Apaga a luz, apaga tudo Que é isso amor? Apaga a luz, apaga tudo Apaga a luz, apaga tudo Que é isso amor? Vem vindo escurinho Trope quem lançou Junto com o DJ a putaria começou Bota a mão na parede Não tem parede, tu bota no chão Vai, vai na posição Vai, vai na posição Instigando segurança Os caras da luz e o cara do som Vai, vai na posição Bota a mão na parede Não tem parede, tu bota no chão Vai, vai na posição Instigando segurança Os caras da luz e o cara do som Vai, vai na posição Vai, vai na posição Devoniel e seus teclados ao vivo No meu paredão Você não dança mais Não quero mais você Gatinha No banco do meu carro Você não senta mais Agora é só as seis E as novinhas Tô aqui Lançando porrozinho com suas amigas E você aí Com cinquenta ligações perdidas Para mim Eu não te quero mais Tô aqui Lançando porrozinho com suas amigas E você aí Com cinquenta ligações perdidas Para mim Eu não te quero mais Devoniel e seus teclados No meu paredão Você não dança mais Você não dança mais Não quero mais você Gatinha Lançando porrozinho com sua amigas E você aí E você aí Com cinquenta ligações perdidas Para mim Eu não te quero mais Eu não te quero mais Tô aqui Lançando porrozinho com suas amigas E você aí Com cinquenta ligações perdidas E você aí Com cinquenta ligações perdidas Para mim Eu não te quero mais Alô galera de Morendinha Divulgações Obrigado pela força Você está curtindo Evaniel e seus teclados Alô galera de Morendinha Divulgações Tamo junto Só Você No meu coração Quer Já me envolvi Com outras Mas não consigo Te esquecer Seu abraço Só você que tem E o seu beijo É só você que tem Volta a beber Volta a neném Se não for você não vai Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta a beber Volta a neném Volta a beber Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta a beber Volta a neném Se não for você não vai ser ninguém Tema no forró Você está curtindo Evaniel e seus teclados Ao vivo Se não for você não vai ser ninguém Volta a neném Se não for você não vai ser ninguém Volta a neném 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 Se não for você não vai ser ninguém Ao que me vamo, é onde é o que se gostava Ao que me vamo, é onde é o que se gostava Ao que me vamo, é onde é o que se gostava Não é porque a gente não deu certo, que vai dar tudo errado Acreditar que vou te esquecer, já veio o caminho andado Eu sei que no final vou ficar bem Com você ou sem Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você ou sem Se você pode ser feliz aí Posso ser feliz aqui também Com você ou sem Com você ou sem Você está curtindo Evaniel e seus pecados Na pegada do forró E ao vivo Hoje eu vou sair com a minha galera Fugir da rotina, pedir uma bebida Porque afinal o que acabou foi o nosso namoro E não a minha vida Tu decidindo a seguir em frente Quem passou serviu de aprendizado Não é porque que a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acreditar que eu vou te esquecer Já veio o caminho andado Eu sei que no final vou ficar bem Com você ou sem Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você ou sem Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você ou sem Com você ou sem Com você ou sem Só obrigado pela força Lá em casa tem um pato gordinho pra danar Só que ele é atentado Tô pensando em matar Lá em casa tem um pato gordinho pra danar Só que ele é atentado Tô pensando em matar Mas só que ele é brava até demais O que fazer pra mim poder pegar Vou convidar alguns dos meus amigos Pra dar uma carreirinha E pegar esse danado Pega o pato, pega o pato Lá em casa tem um pato, gordinho, pra danar Só que ele é atentado, tô pensando em matar Lá em casa tem um pato gordinho pra danar Só que ele é atentado, tô pensando em matar Mas só que ele é bravo até demais E fazer pra mim poder pegar Vou convidar algum dos meus amigos pra dar uma carreirinha E pegar esse danado Pega o pato, pega o pato Pega o pato, pega o pato Pega o pato, pega o pato Ao vivo É o Néu e seus trabalhos Pega o pato, pega o pato Pega o pato, pega o pato Sabe o que eu fiz com ele foi bom Sabe o que eu fiz com ele foi bom Sabe o que eu fiz com ele foi bom Sabe o que eu fiz com ele foi bom Sabe o que eu fiz com ele foi bom Sabe o que eu fiz com ele foi bom Sabe o que eu fiz com ele foi bom Sabe o que eu fiz com ele foi bom Sabe o que eu fiz com ele foi bom Sabe o que ele foi bom Eu fiz com ele foi bom Eu fiz com ele foi bom